Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, hoje vamos falar da Fernanda Brum, antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, teu comentário com o coração, me chama de lindão e compartilha esse conteúdo com a sua galera, para fortalecer a galera da voz, quem quer cantar bonito, uma linguagem simples, sem frescura, aprender de verdade, um curso sensacional, disseram para você que para cantar é preciso ter o dom, enganaram você e você se acha incapaz, já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar, eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto, o link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito, corre lá! Fernanda Brum Tudo tem o seu tempo Tudo que eu mais preciso é poder respirar Essa voz é do repertório dela, será? Porque não está legal na voz dela não, cara Trago aqui dentro do meu peito, para a estrutura dela, muito baixo Dá a sensação de que ela é sulista, né? Ela tem essas finalizações, parece gaúcha, né? Não estou dizendo que é errado, estou só conhecendo a voz dela Uma pausa é preciso para me reconstruir Faltou respiração ali, esse é o risco de quando a gente canta grave demais, saca? Para reconstruir Para reconstruir E nessa região que ela está, deveria fazer uma regulagem onde ela pudesse cantar mais baixo ainda Entende? Para deixar a glote relaxada e poder acessar os graves bonitinhos Para mim já é grave? Para ela muito mais Não, para mim também está na minha região Para reconstruir Mas é como se ela estivesse aqui, ó Para reconstruir Para reconstruir É, mesmo assim, faltou um pouquinho de preparo nos graves Vamos lá, é muito cedo para falar Olha aí, começamos a crescer Afinado, hein? Lugar de descanso Ter meu ar novamente Pra seguir em frente Pra seguir em frente Em frente Em frente Frente Não consegui entender o que ela faz ainda É, a parada é essa Pois eu tenho 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 É, ela Ela Articula a palavra Ao invés dela articular Organizando a A embocadura Em suas palavras Ela vai abrindo e fechando até Sabe? Enquanto está rolando ajuste É como se você fala Pois eu tenho Está aqui Você está martelando uma A articulação das palavras Agora se você fala Pois eu tenho Pois eu tenho Pois eu tenho Pois eu tenho É uma parada dela aqui, tá? Está afinada É isso A gente está só analisando a estética vocal Cançoais É, qual é o objetivo dela ir pra aquela região ali, cara? Porque some, a voz simplesmente desaparece Pela estrutura vocal dela Dá pra subir Um tom Sobe um tom Já resolve Vou pra outro, tá? Porque o repertório dela É, eu já ouvi algumas coisas É tudo sempre Muito linear Assim Vamos lá Quando eu chegar lá Ela deu um aleluia ali mais agudo do que a música Olha o que a melodia me trouxe a memória O seu amor chamou, eu regressei Todo amor é infinito Só por causa do acorde, ó Deixa eu voltar pra mostrar pra galera É, o acorde é de quem escuta a roupa nova, hein? Sensacional Legal, cara Ela é afinada, gente É afinada Mas não desisto de caminhar Sigo a jornada Canto na fé Ó Sigo a jornada Andando na fé Eu gosto, cara Foi o jeito que ela encontrou ali Jornada Canto na fé Sensacional Olha os faladores Que dizem que ela não trabalha em regiões agudas Ela foi e foi muito bem, tá? Incorporou ali uma Priscila Alcântara Mas foi Ó Que é um atalho Pra fazer articular aqui em cima Na fé Na fé Lega por cima Sensacional, cara Sensacional, cara Minha vovôzinha Minha herança Muito legal, cara O vocal tá dando um miguel ali Porque tem vocal no VS, tá? Quando eu chegar lá Do meu lar Você lembrar Com Deus Que tanto me amou Cara, é muito legal, hein? Me condenar A uma vida mais Ela pediu mais Acho que pediu mais Clique Que ela fez um Sinal com a mão Aqui, ó Linguagem de cantora Eu acho tudo muito baixo Pra ela, cara Faz um esforço Que incomoda E a gente entra naquela situação, né? Como o Brasil tomou um caminho esquisito, cara Das mulheres cantando graves E os homens cantando agudos Eu tô falando isso porque A presença da voz dela Quando ela tá na região Que é pra ela É muito mais legal, cara De ouvir Não tô falando que ela tem que ir pra os agudos É na região que é pra voz dela Aqui, fio Aqui é o lance Eu não entendi o que ela falou Mas eu clamei o meu sucel Ao Deus do céu Ao Deus do céu É o lance dela Dessa articulação Que ela vai Parece que tá mascando chiclete E é engraçado Nesse comportamento de cristão Porque se ela tem a nossa idade Na nossa idade Era proibido comer chiclete Na igreja, hein? Não sei como é que ela desenvolveu Esse jeito de cantar E aí dificulta um pouco Em entender algumas coisas O que? O que? Não entendi Não Como é o calor Liberta-me Achei que ela ia subir, cara Mandou muito bem ali Mandou muito bem Liberta-me E daí já desce, né? A característica da música dela É sempre isso Cresce, daí você acha Que vai crescer mais Não cresce mais Vamos ver isso aqui, cara Será que lá era editado, cara? Tu acha? Tá louco lá A voz lá tá parelhinha Eu acho uma grande A voz A presença sim A captação sim Mas cara Essa insegurança Ela não tinha na voz lá Ah, eu tava quase comparando A afinação dela Com a afinação de Priscila Alcântara Que foi uma das cantoras Mais afinadas Que passou por aqui Em questão de precisão De afinação Aqui ela já foi insegura Já teve umas notas Que não rolou Tô te falando, cara É que a edição, cara Entenda bem A edição Você pode afinar o barulho A voz mais bagunçada do mundo Em questão do timbre Eu não tô falando sobre Tu editar o timbre Eu tô falando sobre Tu editar a afinação Lá tinha uma precisão Que aqui não tem E talvez aqueles backings No backing ficou muito escancarado Que era gravado Talvez não era gravado Talvez tenha sido editado Eu talvez Eu tô lidando com o talvez É, não, tudo bem Não, é Entenda bem Ela não Eu não tô Eu não tô determinando ela Como desafinada Tô só constatando Que aqui ela desafinou Logo Ela não tem a mesma precisão Que a gente pensou Que tinha lá Igual a da Priscila Entendeu? É, eu te falei Cara É muito doido Porque a gente Tá esperando uma coisa E chega a outra É esquisito Beleza Vamos organizar Ela não tem a mesma definição Rapaz Aqui ela tá com um vibrato Um pouco mais descontrolado Não é o mesmo que ela tem lá Algumas imprecisões Isso não faz dela Uma pessoa desafinada Só é uma pessoa Que aqui ela desafinou Desafinou Vamos um pouco pra frente Cara Que pegada na voz Olha o jeito que ela entra Ela entra Um chute no peito Olha isso aqui Sensacional Olha a força Não tem carinha Ela vem Debaixo da sua glória Dentro do seu poder Yeah Entenda bem Não é grito não Cara É projeção E articulação Muito forte Vem batendo mesmo Cara Sensacional Isso aqui As finalizações dela Estão fracas Não sei se é o dia Se depois a gente vai ver Outras coisinhas Uma coisa que eu tinha Percebido lá Não falei nada E depois a gente Viu lá até pedindo O clique No ponto Ela realmente tem um Tu vê que ela tem Uma imprecisão no tempo Ela se perde muito No tempo No ritmo É O arranjo Não é uma coisa difícil De entender Esse arranjo Que tá acontecendo ali Mas lá na outra apresentação Já tinha acontecido Disso Ela Sair fora da linha Do ritmo Mas os cantores gostam Porque eu É Mas tu não acha Que a explicação É por causa Do uso demasiado De playbacks Na igreja A galera usa Muito playbacks Às vezes estranho Quando vai cantar Com banda Mesmo Ela sempre dá Uma atrasadinha A banda dela É sensacional Destaque Para o trio de frente Que é o bater O baixista E a guitarra Vieram Numa pressão Violentíssima Os caras Tocam muito Não pegou a nota Não pegou a nota Ela tá um pouquinho fora Um pouquinho Pouquinho de nada E já vai terminar o vídeo Vamos ver outra coisa Pô cara Sabe o que eu gostei aqui Mais do que na outra apresentação Lá Foi O lance De A pressão da voz dela Muito boa Não define muito bem Ela tenta fazer umas apogiaturas Que não tá preparada pra fazer E ela tem um viciozinho ali Cara Não sei se ela não é fã De Celine Dion Cara Eu gostei muito da estrutura Da voz dela Algumas imprecisões Quando ela tenta fazer Uns ornamentos melódicos Ela não tem o suficiente De informações pra isso Eu vi uns vídeos dela Que me enviaram Muito Mas muito desafinada Muito desafinada mesmo Eu tô evitando Pegar um vídeo contra 50 Tá Porque Como a maioria dos vídeos Que a gente assistiu dela Ela Se apresentou exatamente Como a gente tá mostrando aqui Às vezes precisa Às vezes uma coisa fora A gente resolveu juntar Um compilado Que Mostrasse Isso Dias que ela está bem Dias que ela não está Né Não vamos resumir A carreira de De Fernanda Brum A uma vez desafinada Mas Esse vídeo Onde ela tá desafinada Cara Eu quero desvendar Esse mistério Tá Eu não sei se O que aconteceu Não sei Mas foi feio demais Só não achei justo Mostrar aqui E ficar moendo Em cima disso Porque É como eu falei pra vocês É É dias e dias E a mulher tem 50 vídeos Cantando desse jeito Por que que eu vou dizer Que ela canta daquele Não tem sentido Tá Então por isso Galera da voz Muito obrigado Fiquei aqui Tchau 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 Tchau